erva de bicho para que serve e como usar a erva de bicho é uma planta medicinal muito utilizada para tratar as hemorroidas devido às suas propriedades hemostáticas vasoconstritoras cicatrizantes e anti-inflamatórias o seu nome científico é poligonum persicaria e também é conhecida como pimenta d'água pimenta do brejo persicaria capi soba cataya ou curagem podendo ser comprada em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação para que serve e propriedades a erva de bicho é uma planta que serve para ajudar no tratamento das hemorroidas externas devido às suas propriedades anti-inflamatória cicatrizante e hemostática e vasoconstritora como usar as propriedades utilizadas da erva de bicho são as folhas raízes e sementes podendo ser usada para ajudar a tratar hemorroidas em banho de assento ou numa pomada cicatrizante além disso o chá de erva de bicho também pode ser usado para lavar a pele em caso de espinhas lesões e erupções cutâneas o chá dos brotos desta planta pode ser usado em feridas superficiais devido à sua ação cicatrizante uma pasta feita com as raízes da planta pode ser utilizada no tratamento da escabiose 1 chá para banho de assento ingredientes 20 gramas de erva de bicho 1 litro de água fervente modo de preparo adicionar a erva numa bacia com água fervente e deixar amornar quando estiver morno o ar e permanecer sentado na bacia por cerca de 20 minutos ou até a água esfriar fazer este banho de assento cerca de três a quatro vezes por dia 2 pomada cicatrizante esta tomada está indicada para tratar diversos problemas de pele como feridas fechadas úlceras varizes e até mesmo hemorroidas ingredientes duas colheres de folhas secas de erva de bicho 100 ml de óleo mineral e 30 ml de parafina líquida modo de preparo colocar as folhas secas numa panela e cobrir com óleo mineral ligar o fogo baixo e deixar ferver por 10 minutos mexendo sempre a seguir coar e misturar este óleo com a mesma quantidade de parafina líquida até formar uma mistura homogênea despejar um recipiente de vidro e manter devidamente tampado os comprimidos ou cápsulas de erva de bicho podem ser encontrados em lojas de produtos naturais para combater hemorroidas internas quem não deve usar a erva de bicho está contra indicada na gravidez durante a amamentação e em crianças além disso também não deve ser usada em pessoas que também tenham hipersensibilidade a esta planta e esse foi o vídeo de hoje que você gostou curta e compartilha e ative o Sininho para receber notificações dos próximos vídeos